Ministério RBC, Devocional Pão Diário 17, dia 18 de dezembro, leitura Salmo 40, versículos 1 ao 10, versículo Salmo 46 Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Recentemente, eu estava enfrentando um problema com meus ouvidos e decidi tentar um tratamento um tanto controverso. Supostamente, ele terreteria o cerume e eliminaria qualquer possível impedimento à minha capacidade de ouvir. Tenho de admitir que parecia uma experiência estranha, mas, desesperado para conseguir ouvir claramente, dispus-me a tentar. Se boa audição é importante na vida, ela é ainda mais importante em nossa caminhada com Deus. No Salmo 40, versículo 6, Davi declarou Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. A palavra abriste, neste versículo, pode ser traduzida como Desimpediste e refere-se ao que Deus deseja para nós. Ele quer que nossos ouvidos estejam abertos e prontos a ouvi-lo ao falar conosco por meio de sua palavra. Às vezes, porém, nossos ouvidos espirituais podem estar bloqueados pelo ruído do fundo da cultura ao redor ou pelas canções das sereias da tentação e pecado. Que nós possamos, em vez disso, inclinar nossos corações ao Senhor em total devoção, mantendo nossos ouvidos abertos a Ele para que sejamos sensíveis à Sua voz. Ao falar, Ele colocará Sua palavra em nossos corações e nós aprenderemos dEle para nos deliciarmos com Sua vontade, de acordo com o Salmo 40, versículo 8. Deus fala por meio de Sua palavra a aqueles que escutam com seus corações.